Prontos! Alyssa, Max, vamos lá! Soltes, ursos! Soco duplo! Ninguém pode me derrubar! Escavadeira é que derruba tudo! Precisamos acabar logo com isso por causa do leão vermelho! Vamos! Ursos, preparados! Que mentão! Soco duplo! Deputadores, urso! Foi demais, barulhão vermelho! Peça não! Estamos começando a desunir! E agora vocês cairão! Pare! É perigoso demais! Não! Leão vermelho! É melhor começarem a se preocupar, rangers! Muito bem! Esmague ele, grandão! A brincadeira acabou! Termine logo com isso! Está bem, Duque Ogro! Aí vou eu, leão vermelho! Olhem! Os hordes animais estão protegendo o leão vermelho! Eu não estou entendendo! Vem logo e tente proteger o seu precioso leão! Não fará diferença! Você nunca encontrará o que está procurando! Leão vermelho! Eu não vou desistir! Vai lá, Cole! Você precisa encontrar o pássaro alma! É, a gente cuida das coisas por aqui! Ótimo! Não se preocupe! Esperem, eu voltarei! Volte aqui! Não tão rápido! Vai! Acabou ele! Você não vai a lugar nenhum!